Olá crianças, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos contar quantas laranjas tem em cada folha da árvore e depois nós vamos procurar o número referente à quantidade de laranja aqui. Então vamos começar? Então vamos começar, eu vou começar com essa folha aqui da árvore. Vamos contar quantas laranjas tem nela? Uma, duas, três, quatro. Então eu vou colocar no caule que está indicando o numeral quatro. Qual é? Esse aqui. Vou colocar nele porque são quatro laranjas. Vamos com essa aqui agora. Uma, duas, três. Vou colocar no caule que indica o numeral três, que é esse aqui. Vamos para a próxima. Um, caule que indica o numeral um. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou colocar no caule que indica o numeral cinco. um, dois, dois. Vou colocar no caule que indica o numeral dois.